A Minha História A Minha História Tudo o que eu passei e toda a aflição A palavra que define a minha vida hoje é Superação Eu superei toda luta, toda dor, eu superei Sobrevivi à tempestade, superei Estive submersa, mergulhada no mar da dor Mas superei, foi Deus quem me ajudou Eu superei adorando ao Senhor Foi assim que eu superei E se eu tivesse E se eu tivesse que resumir em uma palavra Tudo o que eu passei e toda a aflição A palavra que define a minha vida hoje é Superação Eu superei toda luta, toda dor, eu superei Sobrevivi à tempestade, superei Estive submersa, mergulhada no mar da dor Mas superei, foi Deus quem me ajudou Eu superei adorando ao Senhor Foi assim que eu superei Foi assim que eu superei Eu superei toda luta, toda dor, eu superei Sobrevivi à tempestade, superei Estive submersa, mergulhada no mar da dor Mas superei, foi Deus quem me ajudou Eu superei adorando ao Senhor Foi assim que eu superei E foi assim que eu superei Se eu tivesse que resumir em uma palavra Tudo o que eu passei e toda a aflição A palavra que define a minha vida hoje é Superação Superação Uh, uh, uh Um, uh, uh, uh Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Seus olhos iluminam Minha vida Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo A este meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados Usa pregador Decide e faz O sol se esconde Diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo da sua memória Adore em pé Pule e chore em gris Irmão, acredite Esse Deus existe E luta por você Você já ouviu falar Que um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Seus olhos iluminam Minha vida Você já ouviu falar Que um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo A este meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados Usa pregador Decide e faz O sol se esconde Diante da glória A eternidade É o começo da história E todo universo É pequeno demais É só um arquivo Da sua memória Adore em pé Pule e chore em gris Irmão, acredite Esse Deus existe E luta por você Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados Não manda recados E luta por você E luta por você E luta por você E luta por você Não manda recados E luta por você Não manda recados Não manda recados A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali reunidos Cantando hosanas ao rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veria anjos e querubins ali reunidos Cantando hosanas ao rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Seremos anjos e querubins ali reunidos Cantando hosanas ao rei Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus está cuidando Deus está cuidando de você Vem pra fora Sonhos mortos Ressuscita O Mestre está a te chamar Vem pra fora Vem pra fora Esperança Acredita Que até na morte Jesus tem Uma saída Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória Não preocupa não Toda a tristeza que tem No teu coração Dará lugar à alegria Que te espera Persevera E não vai parar E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente Somente o escritor da história Poderá dizer O dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a tua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo Não existe maior prova de amor Do que de meu Jesus que se entregou Morreu naquela cruz pra me salvar Ele se desfiu da sua glória Morreu por mim, ressuscitou Hoje Ele vive e amou E se necessário fosse, eu sei Ele morreria outra vez Porque me ama Amigo, Ele te ama também Levante sua mão e diga bem Receba o seu amor, Ele te chama Pra viver nova vida Pra mudar tua história Pra curar a ferida Foi por isso que Ele se desfiu da sua glória E se necessário fosse, eu sei Ele morreria outra vez Porque me ama Amigo, Ele te ama também Levante sua mão e diga amém Receba o seu amor, Ele te chama Pra viver nova vida Pra viver nova vida Pra mudar tua história Pra curar a ferida Foi por isso que Ele se desfiu da sua glória No meu coração Há uma gratidão Há uma gratidão Indescritível Imensurável Imensurável É o teu amor Do meu coração Do meu coração Amanhã Amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Está 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 Nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo Feliz Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração Uma emoção tão forte que eu nunca senti O anseio de minha alma ensinou-me a superar E me mostrou várias razões pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar Quando ouvi a tua voz, tocou o meu coração Uma emoção tão forte que eu nunca senti O anseio de minha alma ensinou-me a superar E me mostrou várias razões pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Cristo pra mim O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus posso esperar Posso esperar Quanto tempo andei sozinho Sem consolo, sem carinho Era só mais um alguém na multidão Um grito preso pronto pra rasgar o céu Te chamar A tristeza, o retrato Decorando o meu quarto Nas paredes, este tom de solidão Foi quando a música Tocou o meu coração Usei a fé Jesus Me fez acreditar de novo Jesus Me fez tão capaz Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Me fez renascer A tristeza, o retrato A tristeza, o retrato Decorando o meu quarto Nas paredes, este tom de solidão Foi quando a música Tocou o meu coração Usei a fé Jesus Jesus Me fez acreditar de novo Jesus Que me fez capaz Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Jesus Me fez renascer Jesus Me fez renascer Me fez acreditar de novo Jesus Que me fez capaz Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Me fez acreditar on A CIDADE NO BRASIL 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 Na casa de teu pai Tu vais para uma terra Que ainda te mostrarei Longe de teu pai Neste caminho Engrandecerei o teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender E neste caminho Engrandecerei o teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarei Mudarei o meu nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos Pra quem sai Pra quem sai eu dou um milagre Pra quem sai não providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu faço tudo E trago a existência E trago a existência Mudarei o meu nome Mudarei o meu nome Mudarei o meu nome E farei de ti uma grande nação Mudarei o meu nome Os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo, eu vou surpreender Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Do meu Jesus Do meu Jesus Do meu Senhor Do meu Jesus Obrigado.